Sou velho, mas ainda tenho recordação do passado O tempo da mocidade, sempre deve ser lembrado Eu amei essa linha, e junto somos criados Eu ganhei seu coração, como eu já tinha lidado Quando nós dois se encontrava, que a alegria se abraçava Quando seus filhos cantava O cantar que eu sabia, foi o que me entristeceu Recordei naquela vida, onde nosso amor nasceu E até hoje um certo tempo, não sei o que aconteceu Fiquei sem minha querida, que um tempo me pertenceu Antes preferi a morte, e ter essa triste sorte E não me favoreceu Quem teve amor e perdeu, não deve fazer mais plano Deixei do divertimento, meus cabelos tão brancando Eu amei essa linha, na idade de 15 anos Então criança eu conheci, como é que isso desengana Esse peito dolorido, meus gogos que tem sofrido Esse peito dolorido, meus gogos que tem sofrido Então eu fiz essa moda, no cantar dos passarinhos Primeiro eu fiz atuar, pra depois fazer um versinho Pra minha preta adorar, com esse cantar baixinho Não procurei companheiro, pra isso eu tenho meu pinho A bondade eu fiz esse assunto, não adianta cantar junto Prefiro sofrer sozinho Hoje eu tive essa alegria Por ser um bom trovador No meio desses versinhos Estou de mais valor Pois eu andei de presente Pra minha querida flor Um é flor é pra saudade Quando vai pedir um favor É pra ter minha querida Lembrança da nossa vida Saudade do nosso amor Ainda não está gravado Ainda não está gravado Ainda não está gravado